Tudo bem com vocês? Aqui é o canal que é o crochê passo a passo e hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esse lindo barradinho bem facinho de fazer, com apenas três carreiras você faz esse barradinho bem rapidinho, tá? E fica um charme. Essa aqui eu fiz com a linha de seda, mas hoje eu vou ensinar pra vocês na linha Anne que é mais fácil pra mim tá ensinando, tá? Porque a linha de seda escorrega muito da minha mão quando eu tô fazendo passo a passo Olha que linda essa estampa. Esses paninhos eu pego na Shopee, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês se vocês querem comprar esses panos. Ele é da Nossa Senhora Aparecida, eu corto, tá? É da Nossa Senhora Aparecida, a medida de 45 por 75, é um tamanho bom. Eles são bem branquinhos e eles são grosso, ó eles não são pé de galinha, mas pode ver, ó, eles não são transparentes, ó. Eles são grossinhos esses panos Tem uma ótima qualidade, eu tô vendendo muito bem depois que eu peguei esses panos Antes eu não vendia muito barradinho, antes eu não vendia muito pano de prato, era difícil ter saída só quando eram datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Páscoa, mas agora eu tô vendendo muito bem Então, olha só. Tenho esse paninho aqui, ficou muito lindo com esse leãozinho Olha esse da galinha, que lindo. Olha que lindo que ficou esse roxinho Bem facinho de fazer, bem rápido mesmo de fazer, tá? Olha que lindo E o bom dele é que não precisa contar o caseado Você pode fazer uma engembraçãozinha ali, juntar mais os pontinhos e não precisa contar o caseado, tá? Olha só que lindo esse dos patinhos, olha que lindo que ficou esse azul A linha de seda é linda porque ela dá um brilho, né? E é bom que você pode passar, colocar no que boa, que ali não sai a cor, não desbota a cor Então, vamos lá, passo a passo, eu vou mostrar o que vocês vão precisar Pra tá utilizando pra fazer esse barradinho Mas antes eu vou pedindo pra você Te convidando pra se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações Deixar bastante like aqui pra que eu e deixar nos comentários o que achou E se fizer, me marca lá no Instagram, que aqui é o Crochet 12, tá? Então, aqui ó, a gente vai precisar de um paninho de prato Eu peguei esse aqui, ó, tá muito lindo Deus é minha companhia, olha que lindo esse pano Aí eu vou utilizar essa linha vermelha Charme, tá? E vou tá utilizando a agulha número 2 Pra tá confeccionando ela Você pode usar 1,75, só que a Charme é melhor a 2 e a 2,5 Quando o pano é grossinho, quando o pano é fininho Eu aconselho só a usar a 2, tá? A 1,75 é melhor pra quando é linha Anne ou linha de seda, né? Aí a tesourinha do arremate Você também pode passar um pinguinho de cola De silicone nos arremates Deixa eu pegar aqui Pode tá usando essa cola aqui, ó, de silicone Dá só um pinguinho nos arremates que é melhor ainda, né? Porque bate bastante na máquina o pano de prato, tá bom? Então essa é a lista de materiais, então vamos para o passo a passo Então, gente, peguei aqui meu paninho de prato Eu virei ele, que a gente vai começar o caseado aqui, né? Aqui embaixo do pano Peguei minha linha, eu sempre puxo o fio de dentro, tá? Bora começar o passo a passo Tem mais barradinho aqui feito, tá? E depois eu mostro pra vocês Pra vocês irem ali e fazer, tá? Tem o Tulipa Ficou muito lindo Tem bastante gente fazendo Agradeço a crochê da Manu Ela fez uma boa produção Beijo, amiga Obrigada pelo carinho Fez bastante produção do barradinho Tulipa Ficou muito lindo Também quem fez foi a minha amiga Daiane Crochê Também fez e me marcou lá no Instagram Então eu pego aqui na pontinha Obrigada, amigas E um beijão pra cada uma de vocês Eu vou pegar aqui na pontinha, ó E eu vou amarrar Eu sempre dou um nó É bom quando as amigas gostam e fazem Mostram Porque daí vai incentivando mais pessoas a fazerem, né? Então aqui, ó Amarrei Eu entro com a agulha Tô usando o número 2 Eu puxo Laço e puxo Eu pego esse aqui de baixo E pego essa laçadinha E aí eu prendo Aí aqui eu faço 3 correntinhas E eu entro aqui dentro No mesmo lugar aqui Ó, eu entro, puxo E prendo Aí eu faço 3 correntinhas Eu entro aqui novamente Laço e prendo E eu faço assim nos 4 cantos, tá? Nos 4 cantos do pano eu faço 3 vezes no mesmo lugar Pra ficar esse triângulo aqui Tá? Você pode fazer só 2 Você pode fazer assim E assim Tá? Não precisa fazer assim do jeito que eu fiz Mas eu faço dessa forma Então aqui você faz sempre 3 correntinhas Você faz assim com a tua agulha E você coloca aqui, ó Não faz muito longe E não muito perto Ó Deixa ele bem certinho assim E quando você fizer o caseado 3 correntinhas Você pega Coloca Dá uma puxada Deixa Deixa eles rentinho aqui em cima Pra ele não fazer isso aqui O que é feio Deixa ele bem retinho Ajeita E depois você prende com ponto baixo Pro caseado ficar perfeito Então assim Você não precisa contar o caseado Mas eu percebi Que se você fizer com números pares Ele cai bem certinho Você não precisa fazer adaptação Muitas vezes aí eu não conto E cai par O número par E já dá certinho Aqui Se não Ó Aqui não tinha dado Tinha dado Eu não tinha contado o caseado E tá vendo que aqui eu juntei mais os pontos Ó Tá vendo? Eu juntei Eu botei 4 aqui, ó Aí fui colocando Aí é só você juntar um quadradinho antes Que ele dá certo também Não quer contar? Não precisa Faz isso aqui que eu falei pra você É só juntar aqui No penúltimo quadradinho Junta mais os pontos aqui Tá bom? Não precisa contar Eu não conto, tá? Quando eu faço esse barradinho Não conto Dá super certo Só juntar ali quando não cai É quando vê que não cai É quando vê que não cai certinho E se você quer contar É só você contar É... Esse caseado em números pares Tá bom? Então essa é a dica Então você vai fazer agora Então você vai fazer agora o seu caseado A volta inteira do seu pano E depois eu venho pra começar a fazer o barradinho Tá? Então faz, ó Ou números pares Ou não precisa contar o caseado E faz aquela adaptação que eu falei pra vocês A gente dei a volta todinha no caseado Agora quando eu cheguei aqui, ó Eu fechei com ponto baixíssimo aqui Eu vou subindo entre as correntinhas Entrando e fazendo ponto baixíssimo Entra e faz ponto baixíssimo Entra aqui nesse primeiro aqui, ó Faz um ponto baixíssimo Agora você aqui Você já vai subir três correntinhas Que vai valer como ponto alto aqui Aqui dentro Desse quadradinho aqui Desse caseado Você vai colocar dois pontos altos Dentro do caseado Aqui já ficou três Aqui em cima Desse ponto alto aqui do caseado E dois pontos altos dentro do caseado Agora você vai dar laçada E botar aqui dentro Em cima desse ponto alto do caseado Um ponto alto Então aqui já tem quatro pontos altos Você entra aqui dentro Do próximo caseado Você entra aqui dentro E coloca dois pontos altos Você laça E aqui dentro desse ponto alto do caseado Você coloca um ponto alto Então aqui a gente vai ficar com sete pontos altos Um ponto alto no total Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então aqui, ó Você já pode reparar que aqui São dois quadradinhos Já dá par, né? E eu não contei meu caseado Não sei se deu ímpar ou se deu par Vamos ver quando chegar lá no final Duas correntinhas Duas correntinhas de separação Laça Você vai pular Um ponto Um caseado E você vai entrar aqui E já começar a fazer Um ponto alto aqui dentro do ponto alto do caseado Aqui dentro do espacinho Dois pontos altos Aqui dentro do ponto alto Um ponto alto Dentro do espacinho Um ponto alto Aqui dentro do ponto alto aqui Do caseado Um ponto alto Ficando com sete Sempre separado por duas correntinhas E pulando um quadradinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Duas correntinhas de separação Laço Pulo esse quadradinho E já vem no primeiro ponto alto do caseado Eu já faço um ponto alto Dentro do espaço Dois pontos altos Dentro do ponto alto do caseado Um ponto alto Dentro do espaço Dois pontos altos Dois pontos altos aqui dentro E aqui Um ponto alto aqui Também no último No último não Aqui em cima do ponto alto Ficando com sete Então, ó Ele vai ficando assim, ó Sete ponto alto Separado por duas correntinhas Pulando um caseado Aí você faz mais sete ponto alto Pula um caseado E faz duas correntinhas Aí eu vou ver aqui no final Eu vou voltar no final aqui com vocês Pra ver se bateu o meu Ou eu tenho que fazer a adaptação Então, ó Então, aqui, ó Como eu falei pra vocês Caiu o ímpar Eu não contei Então, eu vou mostrar pra vocês, ó Sobre isso aqui de quadradinho Então, aqui a gente vai juntar mais os quadradinhos, ó Eu vou, eu não vou pular Eu já vou entrar nele aqui Mais pro canto aqui Eu vou fazer aqui no final Eu vou fazer aqui dentro desse quadradinho mesmo que era pra nós pular Eu vou fazer dois Um, dois, três Aí eu entro aqui dentro do ponto alto aqui do caseado Faço mais dois pontos altos aqui Aí aqui já deu cinco Entro aqui dentro desse caseado Faço mais três Ficando com sete, ó Ele não dá diferença depois, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu coloquei Agora, você faz duas correntinhas E você tem que, já nesse aqui, ó Que você tem que usar dois quadrados pra fazer Então, você já entra aqui Faz um ponto alto aqui Aí, faz normal aqui, ó Dois pontos altos no caseado Aqui, um ponto alto no ponto alto E aqui dentro, dois pontos altos no caseado E no último aqui, ó Que é do meio Você entra aqui dentro e faz um ponto alto Então, ele não vai te interferir em nada Essa adaptação que você fez Porque é assim Eu não conto, tá? A maioria dá certinho Só que, às vezes, acontece de cair Númerozinho pra aí Eu tenho que fazer essa adaptação É só juntar aqui os pontos Não precisa desmanchar o trabalho Tá bom? Então, você vira agora o trabalho Mas, é que nem eu falei Se quer contar, bota números pares Você vai caminhar Próximo pontinho Deixa eu ver, dá um, dois, três Próximo Você caminha, ó Caminha com ponto baixíssimo Pro próximo pontinho Você vai subir três correntinhas Que me vale como um ponto alto Você vai laçar E você vai fazer Pera aí Não, você pula dois Perdão Eu tô confundindo com o outro Que é parecido com esse que eu faço Que eu vou mostrar depois pra vocês Caminhou pro segundo ponto Caminha pro terceiro ponto também, ó Com ponto baixíssimo Então, fica aqui, ó Você caminhou Até chegar o terceiro No terceiro você sobe Três correntinhas Que me vale como ponto alto Laça No próximo Um ponto alto Laço No próximo Um ponto alto Duas correntinhas de separação Aqui vai ficar Três pontos altos aqui em cima E vai ficar Dois sem fazer no começo E dois no final Você faz duas correntinhas Laça Vem aqui dentro do espacinho E faça um ponto alto Duas correntinhas de separação Pule um, dois No terceiro Você entra E faz um ponto alto No segundo Um ponto alto No terceiro Um ponto alto Ficando com três pontos altos, ó Se por acaso Ficar assim Se seu ponto for apertado Pode botar três correntinhas aqui E três correntinhas aqui Você sempre tem que olhar Pelas correntinhas Você faz seu trabalho Coloca na mesa Assim que eu vou fazendo Quando eu crio um barradinho Coloca na mesa Se eu ver que depois Tá assim Ficando assim Repuxado Sim Eu boto mais correntinhas Nas correntinhas Que você Ajeita seu trabalho Aqui Duas correntinhas De separação Laço Eu entro aqui Dentro desse espacinho Aqui, ó E faço um ponto alto Duas correntinhas De separação Pulo dois Ponto alto Entro no terceiro E faço um ponto alto Venho no próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto Então aqui, ó A gente fica dois Primeiro sem fazer E dois últimos sem fazer Ficando com três pontos altos Duas correntinhas De separação Venho nesse intervalinho E faço um ponto alto Duas correntes Entro aqui, ó Pulo dois pontos No terceiro eu entro E faço um ponto alto No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto Duas correntinhas E assim você vai fazendo Aqui em cima Deixando o Dois sem fazer E no último sem fazer Colocando três pontos altos Duas correntinhas No espaço um ponto alto Duas correntinhas E vai continuando o trabalho Até o final Eu volto ali no finalzinho O que eu tô querendo dizer pra vocês Vou mostrar rapidinho aqui, ó No passo a passo Não nesse canal No meu outro canal Que esse aqui eu deixei agora Só pra passo a passo Tá vendo esse barratinho? Olha que lindo Eu fiz do meu tapete Que é o Queen Square Que tá lá no outro passo a passo Lá no outro canal Ó, tá vendo? Esse é composto Com quatro carreiras Então, esse aqui Eu fiz sete pontos altos Em baixo Cinco pontos altos Em cima E três pontos altos Em cima E depois eu fiz O bico de acabamento Aqui o que que eu fiz? Sete pontos altos Aí eu coloquei Três pontos altos E depois vai ser O bico de acabamento Vai ser com três carreiras Então, esse aqui Tem lá no passo a passo No outro canal Tá? E esse aqui Nesse canal Lá também tem bastante Passo a passo, tá? Eu vou querer trazer Aqui pra vocês, tá? Como eu vou deixar Esse canal só De passo a passo Eu vou trazer aqui pra vocês Aí, esse é com três carreiras Já volto pra mostrar A última parte E aqui, gente Olha que rapidinho Que é esse barradinho Olha que lindo Que fica esse quadradinho, né? Tá bem legal Então, aqui a gente vai agora Caminhar Pro ponto do meio Com ponto baixíssimo Eu subo duas correntinhas Eu laço Eu venho aqui Em cima do meu ponto alto Aqui Eu faço Um ponto alto Três correntinhas E agora a gente vai fazer um picô Pra fazer o picô Você tem que Ó Você tem que reparar Que tem duas alcinhas Aqui, ó Tá vendo? Ó Vou pegar aqui, ó Temos duas alcinhas Aqui do ponto Eu tô mostrando, gente Porque tem iniciantes Aqui que vem no meu canal, tá? Ó Tá? Tem duas correntinhas Você puxa E Prende com ponto baixo Formando um picô Laço Eu entro novamente Nesse ponto alto E faço um ponto alto Faço três correntinhas Vou fazer o meu picô Pega essas duas alcinhas Aqui, ó E laço Puxo E prendo com ponto baixo Ficando com dois pontos altos E dois picô Laço Entro aqui dentro novamente Faço mais um ponto alto Três correntinhas Entro nessas duas argolinhas E faço o meu picô E faço agora Mais um ponto alto no último Aqui Sem fazer o picô Então, aqui A gente vai ficar com Quatro ponto alto E três picô Tá? Quatro ponto alto E três picô No último ponto alto aqui Não vai ter picô Então, você faz duas correntinhas De separação Você vem aqui no meio E você prende com ponto baixo Ficando assim Olha que bonito Que desenho vai ficar Olha que bonito Lindo, né? Um barradinho bem bonito Duas correntinhas de separação E laço Entro aqui nesse ponto alto aqui Vou fazer meu primeiro ponto alto Subo três correntinhas Eu venho nessas duas alcinhas aqui Puxo e prendo com ponto baixo Formando o primeiro picô Entro novamente aqui Segundo ponto alto Três correntinhas Entro aqui dentro E prendo com ponto baixo Formando o segundo picô Entro novamente nesse ponto alto Faço um ponto alto Terceiro ponto alto Três correntinhas E entro aqui dentro E faço o picô Terceiro picô E terceiro ponto alto Entro agora Com o quarto ponto alto Faço somente um ponto alto Porque nós ficamos agora Com quatro pontos altos E três picôs Então, no último ponto alto Você faz duas correntes E já vem aqui No ponto do meio E faz um ponto baixo Sobe duas correntinhas E faça tudo novamente Eu volto ali no final Pra mostrar pra vocês Olha que lindo Vou finalizar aqui, ó Fiz a última carreira aqui, ó Com quatro pontos altos E três picôs Eu faço duas correntinhas Pra finalizar Igual eu comecei o trabalho Duas correntinhas Eu entro aqui no ponto do meio E prendo com ponto baixíssimo Eu faço duas correntinhas E vou cortar o meu fio Prendo bem o meu trabalho aqui, ó E eu vou trazer a finalização aqui Eu vou arrematar ele Também vou passar uma colinha De silicone Pra segurar bem E aí eu volto com ele Prontinho Pessoal, olha que lindo que ficou Olha que lindo Esses paninhos de prato, né Aí faz um barradinho lindo desse Olha que lindo que ficaram Muito lindo, né Com maravilhoso, ó Maravilhoso Aqui, gente, ó Aqui essa capa Eu mostrei hoje Lá no meu outro canal Que é o crochê E artesanato Olha que lindo essa capa Tá no galão, ó Tá no galão Que eu vou tá levando pra feira Que eu participo de feira Então se você quer ver a minha participação na feira É... Vai lá no meu outro canal Tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui Que eu mostrei de comprinha E que eu mostrei essa capa lá Lá Aí lá eu mostro medida, peso, valor e tudo mais Tá? Olha que linda essa capa Muito linda, ó Tá vendo? Então vamos lá correndo ver, tá bom? Então, olha só Ficaram lindos Espero que vocês tenham gostado Da videoaula de hoje E até o próximo passo a passo aqui, né, gente Então compartilhe o vídeo Pra mais amigos e amigas verem E fazerem essa lindeza Que vale super a pena Tchau, tchau, pessoal Vou deixar aqui na descrição também O link dos panos de prato Se eu esquecer de alguma coisa É só me avisar que eu coloco aqui, tá, gente? Tchau, tchau